Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Agora fica legal e lucro Pra ter saúde tem que se exercitar Se não acaba o corpo ficando duro Se encoraja Nós vamos ossos balançar Atividade física É boa pra chuchu Pega o bastão com voleibola Aquecimento Pula a corda Vamos batendo palma Batendo no tom Ai, 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 ai Eita Bora fazer atividade física Se exercitar previde a chocorose Fortalece os ossos Músculos também Reduz o risco de várias doenças Diminui diabetes Hipertensão meu bem Controla o peso e melhora o sono Eliminando o estresse O bom humor já vem Aquelas dores que senti no peito A dificuldade para respirar Um exercício pode dar um jeito Atividade física Traz bem-estar Vamos movimentar essa perna Ai, ai, ai Fazer um exercício nela Vai Movimentando o braço aberta Vai Não deixe de se exercitar Vamos movimentar essa perna Ai, 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 ai Fazer um exercício nela Vai Movimentando o braço aberta Vai Não deixe de se exercitar Eita Forró do bom É tão saudável você caminhar Se movimentar Isso faz tão bem Exercite o seu corpo inteiro A cabeça, o ombro e o joelho também Assim aumenta sua autoestima Sua expectativa De vida, meu bem Passar exames E mostrar seu método Para exercícios E recomendar Aquelas dores que seu corpo sente Com o exercício pode melhorar Vamos movimentar essa perna Ai, ai, ai Fazer um exercício nela Vai Movimentando o braço aberta Vai Porque faz bem se exercitar Vamos movimentar essa perna Ai, ai, ai Fazer um exercício nela Vai Movimentando o braço aberta Vai Porque faz bem se exercitar Ai, 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 ai Fazer um exercício nela Vai Movimentando o braço aberta Vai Porque faz bem se exercitar Ai, ai, ai Fazer um exercício nela